Bom dia, meu nome é Márcio, eu sou advogado. Primeiro agradecer por esse documentário fantástico. Eu acho que é sempre muito agradecedor para todos nós, seja você estando na militância ou não, é um crescimento enorme. Se for possível, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o racismo estruturante. Eu também penso que é um pouco disso. A gente tem ouvido com mais facilidade o racismo estrutural, mas eu acho que tem um efeito muito mais... Eu falo isso com muita propriedade, porque hoje eu vejo muita gente falando que se entende como negro, sei lá, coisa de cinco anos, alguns anos. E é muito curioso, porque eu sempre me entendi como negro. Na verdade, eu venho de uma família de classe média, eu nasci no subúrbio, eu nasci na Bariri, onde eu sempre me orgulhei disso, em Olaria. E em um momento da nossa vida, nós viemos para a Zona Sul, até em virtude de esporte. A minha irmã mais velha era nadadora, e aí foi ganhando espaço. Meu pai era um negro, que ascendeu na sociedade, é médico, não está mais entre nós. E eu sempre me entendi como negro. Eu sou capoeirista, eu fui capoeirista há muito tempo. Olha, sou, porque, na verdade, quem é capoeirista nunca deixa de ser. Não treino mais, mas sou capoeirista. Desde novo, fiz muitas vezes, eu estava lá no meio da capoeira, lá no Cantagalo, no Pavãozinho. E eu acho muito legal isso, porque eu sempre me entendi assim, mas eu não tive o amadurecimento de estudar o racismo, de entender o racismo. Cresci depois em escola de branco, me tornei advogado. A faculdade de direito era de muitos negros, e mesmo assim a gente não conversava sobre o racismo. Então, eu estou vendo muito claro isso. O racismo é estruturante. além de estrutural. Então, se for possível, falar um pouco mais. Já agradeço pelo documentário. Bacana. Estou junto, Adelson. Porra, show de bola, irmão. Obrigado pela participação. Obrigado mesmo por todo mundo. Isabela, que perguntou sobre racismo e território. É importante a gente pensar mesmo, porque, quando a gente vai falar de racismo, e o professor Roberto vai falar de racismo estrutural, vocês vão ver muito, e estrutural e estruturante, que é muito, vocês vão entender muito melhor, eu, por exemplo, discuto na minha pesquisa a relação de formação de identidade de crianças negras dentro de um território de favela. E por que a gente fala disso? Porque a gente quer estudar os favelados? Não, não o meu caso, por exemplo. Por que eu quero estudar isso? Porque a formação daquele território, principalmente, a partir de uma formação de um território favelado, ele só é favelado porque é um território originariamente de negros. Então, a gente está pensando, principalmente, o Rio de Janeiro, a gente vê, por exemplo, a formação territorial do Rio de Janeiro é uma formação racial, inicialmente. E esses territórios são tanto do ponto de vista de condição de moradias, de implementação de políticas públicas, que vai ser a partir da guetização da cidade, que se dá por um viés racial, se dá por uma separação racial. E aí a gente tinha daqui o geógrafo Andrelino de Campos, que fala isso brilhantemente. E também esses territórios numa menor escala, que é o banco, que é a universidade, que é ficar de frente para a câmera, que é você sentar numa mesa para falar para outras pessoas, que é você fazer quaisquer coisas, porque a gente entende que determinados territórios não são para a gente. Por que determinados museus a gente não vai? Por que determinadas festas a gente não vai? Por que determinadas coisas a gente não faz? E aí, quando na sua faculdade você fala o pessoal da psicologia não lê a Neusa Santos, por exemplo, essas pessoas não estão discutindo que, para a gente, quando a gente vai pensar numa escala racial, a nossa ocupação corporal, a nossa corporalidade com relação ao espaço se dá a partir de experiências raciais. E aí a gente já viu tanto, esse homem já viu tanto o que é ser negro e entrar no banco que isso, para ele, é uma questão, que para outras pessoas vai falar assim, ah, pânico, mas por que é pânico? É fobia. E por que é fobia? Para a gente não é fobia, é racismo. As nossas fobias, os nossos pânicos, os nossos medos são gerados por causa de experiências raciais. A gente tem saberes que são corporais, que são... A gente já começa a incorporar a nossa existência, porque a gente já viu isso algumas vezes. Quando eu entro, por exemplo, nas lojas americanas, é automático, eu seguro mais a minha bolsa perto de mim e ninguém me ensinou isso. Ninguém me falou que eu tenho que entrar nessas lojas e segurar melhor a minha bolsa. Ninguém me falou que quando eu saio de uma loja de departamentos, eu tenho que ficar olhando um monte de vezes se a mulher tirou o apito da roupa. Mas as nossas experiências raciais comprovam isso. Ninguém me disse que eu não posso ter um surto no mercado, porque senão o menino... Eu posso ser morta. Mas a nossa sociedade diz isso. Então, para a gente entrar no mercado, vai dizer se a gente pode, inclusive, continuar viva ou não. Pedir comida na porta do Habib, vai dizer se a gente vai continuar viva ou não. E a gente precisa urgentemente levar isso para dentro da discussão universitária. E quem vai fazer isso? A gente. E é justamente por isso que quando... Aí a gente volta na discussão do desmonte da educação, quando a gente entra na universidade, a gente reverte essa lógica de pensamento. Quando a gente diz que a gente está numa sociedade em que determinados traumas, determinadas, inclusive, doenças com códigos dentro da OMS são criadas porque se pensa numa estrutura branca do que é adoecer ou não, a gente fala assim, olha só, a nossa doença é gerada por outros motivos. A nossa doença não é biológica quando eu tenho determinadas... Por que a gente tem crise de ansiedade para um monte de coisas? E isso é só porque a gente tem tendências? É porque a gente tem questões genéticas? Por que a gente tem problemas de pressão alta? Por que a população negra é que mais morre de doenças oriundas de atenção básica, por exemplo? Por que a gente adoece de doenças emocionais e psicológicas que pessoas brancas geralmente não adoecem ou conseguem tratamento e a gente não consegue? porque as nossas experiências raciais são pautadas por isso. E isso se dá tanto do ponto de vista do espaço físico, da construção do espaço físico. Então, a gente tem no espaço favelado, por exemplo, crianças que são revistadas, crianças que passam no meio de corpos em poças de sangue quando estão indo para a escola, crianças que já nascem adultas. E isso é uma relação territorial, e essa relação territorial é pautada em uma divisão racial. É importante a gente entender isso. Só existe favela porque tem preto. Só existe gueto porque tem preto. Só existe dificuldade de entrar no banco porque tem preto. Se fosse uma sociedade só de branco, o banco não tinha nem porta-geratória. E aí, é claro que a gente vai incorporar isso para a nossa vida. E a gente precisa pensar por que a gente sofre tanta violência na universidade, a gente que está aqui. Quem está na pós-graduação, então, eu tenho uma outra experiência com a pós-graduação, porque eu faço mestrado em étnico-raciais no Cefete, e que a gente tem uma lógica inversa do corpo discente. Então, a maioria dos alunos lá do mestrado de étnico-raciais é negra. Então, eu vivo uma outra lógica, eu entendo que eu vivo numa bolha, mas eu sei que essa não é a realidade da pós-graduação, nem com relação aos nossos colegas de classe, nem com relação aos nossos orientadores, nem com relação aos outros professores da pós-graduação ou da graduação. Porque a gente tem um currículo, e aí currículo também é um território, quando a gente tem um currículo que é território do branco, quando a gente tem um currículo que nos exclui ou que desconsidera ou que minimiza o que a gente faz, isso é territorial. Quando a gente tem uma sala de aula demarcada em que eu sou a única pessoa negra e que eu tenho um lugar específico para sentar que eu quero ser menos vista, eu estou demarcando isso territorialmente. E isso vai nos adoecendo das piores maneiras, sem pensar nas territorializações, divisões territoriais simbólicas que a gente pode estabelecer a partir disso. E aí, eu acho que esse debate precisa ser feito, e aí é importante quando o professor pontua que a gente, aqui na nutrição, por exemplo, a gente não se tem isso, não é só na nutrição, a gente não tem isso em espaços, geralmente, e alguns espaços menos ainda, na nutrição, vocês não têm, na medicina, menos ainda, na engenharia, menos ainda, no direito, menos ainda. E aí, a gente vai pensar que os cursos territorializam, a própria maneira de escolher os autores territorializa, e isso nos adoece, além de impossibilitar que a gente chegue ao conhecimento e à discussão de determinadas coisas que nos atingem e atingem a sociedade de forma geral. Responde aí. Então, o processo se deu a partir da Heloise, que me apresentou desde, conheci a aluna. E também foi através desse grupo que eu participo, que é na Mangueira também, que eu participo e cheguei a Heloise e a Heloise e apresentou o David. Então, assim, em relação à Zona Sul, eu falei, chego, trabalho, não, assim, na minha cabeça, não tem nada que me interesse ali depois de trabalho. Eu não tenho o que fazer. Eu curto praia, curto praia, mas não aqui. Vou lá para a Ilha Grande, no caso, região dos lagos, e tudo. É assim, mas, eu até tento, ele já me fez ir algumas vezes lá, umas duas ou três vezes na Zona Sul, mas não consigo me sentir à vontade. Não consigo mesmo. Mas o filme está me ajudando muito com isso também. Está sendo uma experiência incrível como viver com o Roberto, o Luísio, e isso está sendo uma experiência para mim muito boa, incrível. É isso. Bem, Márcio, né? Márcio, eu vou começar a falar de racismo estruturante a partir da tua fala, que você diz o seguinte, que você sempre se entendeu como negro. Quando você diz isso, você está dizendo que existem negros que não se entendem como negros e que descobrem que são negros. e isso aí nada mais é do que esse racismo estruturante. Por que existem negros no Brasil que só se descobrem negros depois de muitos anos de vida? Isso tem fruto lá na nossa colonização, da maneira como ela se deu, e a base principal dela é o racismo. Porque essas pessoas negras, todos nós, negros e negras, ouvimos desde a infância que negro não presta, que negro é ruim, desde o berço. Só para ter uma ideia, a minha avó paterna era branca, de olhos verdes. E ela casou com um negro, bem preto. E ela era racista, extremamente racista. E eu só descobri que meu avô era preto na adolescência. E um dia eu perguntei a ela, você é maluca? Você é racista e você casou com esse homem preto por quê? Ela falou, sou cristã. E eu tinha obrigação de purificar a descendência dele. Aí você imagina o que era isso. As pessoas contam que quando eu nasci, meu pai tinha uma pele bastante clara, quando eu nasci ela foi à maternidade. Diz que ela me olhou e quando ela viu que eu era preto ela falou, vai morrer. E aí você é um bebê. E aí você ouve isso. Isso vai estruturar a tua identidade e vai estruturar a tua subjetividade. E você não quer ser negro. Você quer ser branco. E aí essa estrutura racial brasileira o que ela cria? Ela cria o moreno, o marrom bombom, o chocolate, um monte de nomenclaturas para você não ser preto. E é isso que a gente vive cotidianamente. A fala da Heloise trouxe um monte de exemplos desse racismo estruturante porque o que é você entrar numa loja de departamentos como a loja americana e você instintivamente puxar a bolsa para perto de você para que ninguém desconfie que você está colocando alguma coisa dentro da sua bolsa. E eu acho que a maioria de nós, negros e negras, antes de entrar numa loja de grife, pensa duas vezes. E todos nós que já entramos nós sabemos como que acontece. Invariavelmente as pessoas não vêm falar conosco, a não ser que você esteja com uma pessoa branca, que aí a pessoa branca legitima a sua entrada e é ela que vai ser atendida. Jamais vão imaginar que você é a pessoa que vai comprar. eu falei disso com um amigo meu que falou que eu estava maluco, que eu comecei a estudar essa coisa de preto, que agora eu só penso em racismo, que eu estou doido. Aí eu falei para ele, vamos a um restaurante comigo, mas eu quero ir a um restaurante na Zona Sul caro. E a gente vai comer e você pode escolher o que você quiser e eu vou escolher o que eu quiser e para quem o garçom der a conta, paga. E eu falei para ele, mas eu vou pedir a conta, porque qual é a norma? Quem pede a conta? E eu pedi, o garçom deu a conta para ele. E ele ficou chocado. Ele ficou chocado, chocado, chocado. Pagou, obviamente, que era um trato. E eu fui com um outro amigo meu negro, me falou a mesma coisa. Ele falou, não, você está exagerando, você está ficando maluco com essas coisas e tal. E eu falei para ele, você que nunca observou, mesmo se for uma mulher nessa estrutura machista, se você estiver com a mulher branca, a conta vai para a mulher branca, sempre. E esse meu amigo falou, não, você está doido e tal. Aí ele falou, e se formos nós dois pretos, dois homens pretos, o que vai acontecer? Eu falei, eu nunca pensei nisso, vamos. O garçom olhou para um, para o outro, botou a conta em cima da mesa. E aí, isso aí é o racismo estruturante, entendeu? Isso são exemplos de racismo estruturante. e a Elô falou também das questões psicossomáticas. Durante muito tempo, o discurso da medicina afirmou que a hipertensão era hereditária nos negros. E a psicologia descobriu que não, que não tem nada a ver com hereditário, que é os negros têm hipertensão em maior número em função da pressão social que o racismo provoca na nossa subjetividade. Imagina, você nasce sendo discriminado, você vai para uma escola que você quer afeto, A professora beija a criança branquinha e você chega e a professora não te beija. A professora alisa o cabelo da criança branquinha e não toca em você. Os bebês negros são rejeitados nas maternidades. Isso tudo está comprovado com pesquisa, gente. Eu não estou falando aqui de alguma coisa que eu acho, não. Obviamente que você, branco ou negro, você vai ser estruturado por isso. O branco vai ser estruturado a rejeitar esse corpo. E o negro vai ser estruturado a saber que o corpo dele é rejeitado. que é abjeto, que é nojento. E esse discurso da mestiçagem, como eu falei no início, para você ter uma ideia, eu descobri que eu era negro aos 19 anos de idade. Porque, com essa estrutura familiar, imagina, as minhas duas avós eram brancas, os meus dois avós negros. O meu pai e minha mãe têm pele clara. A minha mãe tem mais traços negróides, mas o meu pai não tinha traços negróides. e um dia um amigo meu, psicólogo branco, sentou comigo e falou, Beto, deixa eu te contar uma coisa. Você é negro. E foi um choque para mim, porque eu não imaginava, eu achava que eu era moreno. Moreno. E, assim, para melhorar, o meu avô negão era chamado de moreno. Foi o apelido dele a vida inteira. Foi moreno e ele tinha o maior orgulho disso. E essa questão do estruturante, ele passa por tudo isso. Tem muito mais coisa, mas que são questões que acabam mesmo estruturando a nossa identidade. É o que eu falei no início. É estrutura de tal forma que estrutura o nosso desejo. Ao ponto de as pessoas olharem e falarem eu não tenho tesão por preto, eu não tenho tesão por preto, e achar que essa é uma construção, porque é gosto. Não é gosto. Acaba sendo gosto porque o gosto também é uma construção cultural. acho que eu te respondi.